Alô? Otto, cadê vocês? Tô chegando aqui. Achei que vocês iam estar me esperando. Tô com saudade não, é? Olha, eu já peguei minha mala, já tô aqui fora. Cadê vocês que não aparecem? Gente, já tava sendo tudo muito especial de vir fazer esse lançamento de Minions 2, a origem de GRU, aqui no Brasil. Agora, chegar no GRU, no aeroporto de Guarulhos, e ver tudo adesivado, olha só que coisa linda. Todos os portões de embarque com fotos, com imagens e tudo mais, tornou tudo muito mais especial. Mais especial, inclusive, porque nesse ano, onde o GRU completa 10 anos, e a gente tá estreando agora, Minions 2. A origem do GRUzinho aqui, é? Vem aqui nesse aeroporto maravilhoso, tirar fotos com vários painéis lindos. Tá muito divertido, ainda vai curtir minha voz, chamando você na hora do seu voo, hein? Aguarde. Alô, você sabe quem está falando aqui? Você sabia que o nome desse aeroporto é GRU? Assim como o meu. É, muito prazer, eu sou o GRU. A minha origem será contada em breve nos cinemas, não perca! Tchau! Tchau! Tchau!